Queridos, eu queria falar, iniciar, dizendo que Deus é reativo Como é que é isso, Jônia? E como é que Deus é reativo? É o seguinte, você lembra no milagre da multiplicação de pães e peixes? Deus sabia que tinha uma multidão e não tinha comida Porque a Bíblia conta que ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas Você lembra quando Bartimeu vai até Jesus? Jesus, Jesus já sabia que Bartimeu queria Lógico, ele queria enxergar, mas ele pergunta Por quê? Porque ele quer ver a nossa necessidade De reconhecer que precisamos da ajuda dele para ele intervir Ele podia muito bem, antes que quando o discípulo viesse falar com ele, falar assim Jesus está, ele já multiplicava, disse, não está precisando de nada Já está tudo resolvido Senhor, filho de Davi, tem misericórdia? Enxerga Não, o que é que tu queres? Eu quero voltar a ver, eu quero ver Então, Deus, Jesus, ele é reativo Por que que eu falo isso? Porque tem uma coisa que eu só entendi depois de muito tempo de convertido Sabe qual é? É porque eu ficava aí embaixo adorando Louvando, ouvindo a palavra E eu esperava me arrepiar Para eu dar um glória a Deus E às vezes as coisas não fluiam E aí Deus ministrou no meu coração Que toda vez que eu dou um glória a Deus Eu abro um canal, uma conexão direta Para ele reagir na minha vida E aí ele entende Que é Alguém entendeu? Toda vez que eu dou um glória a Deus Eu abro uma conexão direta com Deus Para que ele possa começar a agir na minha vida Amém? Então nós estamos numa noite de vitória Tem duas certezas que eu tenho Para a vida do cristão Quando eu leio a Bíblia A primeira é que nós vamos ter luta E a segunda é que quem luta com Deus Sempre sai vitorioso Eu tenho certeza Que se você veio até aqui hoje Deus vai intervir na sua causa Vamos abrir as nossas Bíblias No segundo livro dos reis Capítulo 6 A partir do verso 1 O pai está na casa hoje, viu? Estou sentindo algo diferente Aleluia Espírito Santo Segundo livro dos reis A partir do capítulo 6 A partir do versículo 1 Os discípulos do profeta disseram a Eliseu Como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós Por que não vamos ao rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões Eliseu disse Podemos ir Então um deles perguntou Não gostarias de ir com os teus servos? Sim Ele respondeu E foi com eles Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores Quando um deles estava cortando um tronco O ferro do machado caiu na água E ele gritou Ah meu senhor Era emprestado O homem de Deus perguntou Onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar Eliseu cortou um galho E jogou ali fazendo o ferro flutuar E disse Pegue O homem esticou o braço E pegou Graças a Deus Nós estamos em um ambiente profético Levanta sua mão Eu queria profetizar algo com você Eu queria que você repetisse comigo Chegou o tempo De eu ser restituído De tudo aquilo que eu perdi Chegou o tempo De eu ser restituído De tudo aquilo que eu perdi Em nome de Jesus Deus vai restituir você Eu queria orar com você Em honra a palavra do Senhor Pai eu quero te agradecer Meu Deus Porque O Senhor é um Deus fiel Misericordioso Gracioso O Seu Filho Retornou aos céus Mas o Senhor não nos deixou sozinho Mandou o Teu Espírito Santo Consolador E nos deixou Um instrumento Um manual Um guia de vida Para obtermos sucesso Pai A Tua palavra E eu creio que ela se renova Pai amado Dia após dia Em nome de Jesus Eu te peço Que não seja eu falando Mas o Espírito Santo Me usando ao coração A mente da Tua igreja Pai amado Fala aos corações Assim como o Senhor Falou ao meu Em nome de Jesus Amém O texto ele inicia Relatando algo Muito valioso A primeira escola ministerial Se deu com Eliseu O texto fala Que os discípulos de Eliseu Estavam reunidos E já eram tantos Que aquele local Tinha ficado Pequeno Então Há um problema O local Havia ficado pequeno Para tantos discípulos E eles têm uma ideia Eliseu Vamos alargar Esse local Vamos aumentar Esse lugar Eliseu disse Sim Podem ir até o Jordão A beira do Jordão Tem várias árvores Cortem troncos E tragam para cá Para a gente alargar O local E eles falam assim O Senhor não quer ir Com os teus servos Olha a experiência Dos discípulos Por que o Senhor Não vem com a gente E Eliseu foi E chegando lá Quando começaram A cortar A Bíblia relata Você acabou de ler comigo Que o ferro Do machado De um deles Caiu E aquele homem Se desespera Imagina que ele Põe a mão na cabeça E diz Ah meu Senhor Era emprestado Percorrendo um pouco Sobre os livros De história da época Sobre estudos Eu percebi Que o machado Ele era um instrumento De muito valor Naquela época Não era todo mundo Que tinha um machado Não era algo popular Como é hoje E aquele discípulo Ele tinha pegado Um machado emprestado Então ele tinha Um problema Qual era? O machado tinha caído no rio Só que ele tinha Outro problema O machado era emprestado Ele ia ter que Arrumar dinheiro Para comprar O machado Para restituir Ao dono do machado Só que naquele momento Né? O machado A Bíblia diz que cai no rio Jordão Um dia eu vou estar lá Assim como a Maureia e o Marcos Já estiveram O pastor vai estar No final do ano Vai conhecer o rio Jordão Juntamente com a pastora Já estou declarando O pastor Deus vai levantar A passagem da pastora E vai conhecer Mas estudiosos falavam Que a região do rio Jordão Onde eles estavam Ficava perto A Jericó Naquele local Era um rio profundo Era profundo o rio Naquele local E a correnteza Era muito forte E você leu comigo Que Eliseu Sabendo o local Ele joga um galho E o machado Sobe Volta à superfície Então com o rio profundo Com a correnteza Muito rápida Aos olhos humanos Era impossível Você achar aquele machado Sabe Imagine comigo a situação Ele sai de casa Para resolver um problema E arruma outro problema Parecido com alguém aqui Às vezes a gente sai Destinado A resolver um problema E no meio do caminho A gente Acaba arrumando Outro problema Outra situação E aí a gente vai Tentando resolver E aí é que nem a Bíblia diz Um abismo Vai chamando outro abismo Porque aquele homem Poderia ter pulado no rio E tendo atrás de recuperar O seu machado Mas ele poderia ter se afogado Mas não Quando nós nos vemos Em meio a problemas Nós temos que procurar As pessoas certas Que podem nos ajudar A resolver esses problemas Aquele homem procura O servo de Deus O profeta E o profeta Acaba por desenrolar Essa missão Sabe Eu sei que teve Situações na sua vida Que saíram do seu controle Assim como foi Com o machado Daquele discípulo De Eliseu Ele não queria Perder o machado Talvez as situações Na sua vida Que tomaram um rumo Que você disse assim Meu Deus Mas aonde foi Que isso aconteceu Como eu fui chegar Nessa situação Como afundei tanto Sabe Não foi porque você quis Ninguém erra Querendo errar A gente pensa Que vai acertar Mas uma hora Ou outras coisas Fogem do nosso controle Então talvez Como aquele discípulo Existe uma situação Ou já existiu Uma situação Que saiu do seu controle E você não sabe Aonde Foi que saiu Do seu controle Sabe aonde Foi que Que você se perdeu Aonde que as coisas Saíram do roteiro E aí você se pergunta Ai meu Deus O que eu vou fazer agora Acabou Não tem Mais jeito Ai Júnior Sabe Talvez o seu casamento Esteja Fracassado Seu marido Não venha contigo Aos cultos Só quer saber De encher a cara Sabe No respeito A sua posição Sabe Talvez a sua empresa Esteja chegado No vermelho Do vermelho Você olha assim Diz assim Não tem mais aonde Recorrer A crise Afetou De uma maneira Geral E não vou resistir Aqui é o fundo Cheguei ao máximo Ou talvez você tenha Chegado até aqui Não vacilei demais Com a minha mulher Ela não quer mais saber Não tem mais jeito Não tem como eu recuperar O meu casamento Ou você chegou Até aqui hoje Sabe Com um dos problemas Que mais tem acometido A sociedade atual Pais Com filhos Perdidos Dentro de casa Talvez você tenha Chegado aqui hoje Com o seu filho A relação com o seu filho No zero Sabe Seu filho Não quer saber de Deus Seu filho Não para mais em casa Quando para É trancado Dentro do quarto Ou talvez Você tenha Chegado até aqui Dizendo assim Não Chegou pra mim Eu já clamei Essa é a 54ª feira Que eu venho aqui Em busca do meu milagre Eu vou aceitar O que os médicos falaram Talvez a minha situação Não tenha mais jeito mesmo O meu quadro clínico Está fechado Já está decretado É isso mesmo Eu tenho que aceitar Só que eu não sei você Mas eu acredito na Bíblia Eu vejo Os fatos Narrados na Bíblia Quando eu estou lendo Sabe A ilustração Vem clara Como um filme Na minha cabeça E a Bíblia Ela demonstra Várias situações Onde diagnósticos Dados por homens Foram mudados Onde situações Que homens diziam Que não teriam jeito Jesus foi lá e mudou Em 1 Samuel Capítulo 1 Conta a história De Eucana Um homem Para muitos De sorte Para outros Nem de tanta sorte Era casado Com duas mulheres Ana Não podia ter filho Menina Pelo contrário Tinha filhos E por essa razão Ela zombava Da esterilidade De Ana Zombava Do problema De Ana Humilhava Ana Porque Ana queria ter Filho E não podia Muitas vezes Nobre verso 14 Fala que os que se humilham E os humilhados Serão exaltados Eu quero dizer Para você Que se por alguma situação Você já foi humilhada Recorra ao Senhor E Ele vai te exaltar No tempo certo Sabe Você serve A um Deus Que muda quadros Você serve A um Deus Que transforma Realidades E eu acredito Disso Para Cristo Para Jesus Para Deus Não há distinção Escute o que eu vou falar Entre curar uma dor de cabeça E ressuscitar um morto Não há distinção Entre perdoar Um ladrão E dar uma morada eterna E realizar os sonhos Do seu coração Que há muito tempo Estão adormecidos E talvez você nem lembre mais Você acha que não é capaz Aleluia Deus mandou entregar algo Para alguém agora Alguém que chegou aqui Cabisbaixo Pensando no seu projeto No seu sonho Pensando em desistir Dos seus sonhos Deus manda falar Que hoje à noite Ele vai estar restituindo Os teus sonhos Aliando os teus sonhos Aos sonhos dele E realizando o teu projeto O teu propósito Para Deus Basta apenas uma palavra Lembra Lembra de Lázaro Lembra de Lázaro Jesus chega Lázaro já estava Sepultado há vários dias Aos olhos humanos Diziam Não adianta mais Ele fala Retira a pedra Retiram a pedra E ele fala Lázaro Vem para fora Pronto Bartimeu Jesus fala Vá A tua fé Te curou Basta uma palavra Pode ser o problema Mais difícil Que parece Parece não ter solução Pode ser uma situação Mais complicada Que você está passando Mas deixa eu te falar Uma coisa Assim como não existe Portas sem chaves Esse teu problema Essa situação Que você está passando Deus tem a solução Para ela Lembra do machado Do início da história Ele caiu no Jordão O ferro na água Faz o que? Igreja Afunda Afundou Aos olhos do homem Esse machado Nunca mais seria visto Até mesmo porque Na época Não tinha bombeiro Para fazer o resgate Não dava para chamar O bombeiro Não tinha material Mas para Eliseu Um homem de Deus O impossível Era apenas Mais uma oportunidade De demonstrar O grandioso Poder de Deus Em meio As situações adversas Sabe A situação Mais difícil Que você está passando Nas mãos de Deus É só mais uma oportunidade De Ele revelar O poder dele De Ele revelar A glória dele É só mais uma oportunidade De Ele ser glorificado Através Da sua vitória O profeta Chega até o discípulo E pergunta Aonde foi Que caiu? Aonde foi Que caiu? Olha a importância Dessa pergunta Deus quer saber Aonde foi Que você errou? Aonde foi Que nós deixamos A situação Sair do controle Do domínio Das mãos de Deus Sabe É preciso saber Qual é o problema Para se corrigir O problema O problema Era o machado Que havia caído No rio Quando Ele fala Aonde havia sido O profeta Corta um galho Joga na direção E o machado Sobe Volta à superfície Uau Quem aqui Já viu isso? Isso a Globo Não mostra né? Isso é Deus Querido Jogar um pedaço De pau E um objeto De ferro Maciço Flutuar Isso é Deus Sabe? Só Deus As coisas de Deus Elas não são Para ser entendidas Elas são Para ser Acreditadas Moisés Com um pedaço De pau Abre o mar E salva o povo Dos soldados De faraó Jesus com cinco Pães e dois peixes Alimentam a multidão De mais de cinco mil Pessoas Não é para ser Entendido É para crer Sabe aí Você pode ter chegado Aqui hoje Se perguntando Cheio de dúvida Cheio de talvez Incredulidades Perguntando Meu Deus Como isso Vai se resolver? Eu falo para você Nessa noite É Deus Ele Pode Resolver Todas as coisas Todas as situações Estão Sobre o domínio Dele Basta uma palavra Para que seja Restituído Tudo que foi Perdido Eu não sei qual Machado Da sua vida Está no fundo Do rio Na verdade Eu não sei Aonde ele afundou Mas eu sei De uma coisa Deus vai trazer De volta Tudo aquilo Que você perdeu Deus vai Restituir O que era Importante Para você Jó perdeu Quase tudo Mas Jó não perdeu A fé em Deus E foi a fé Em Deus Que fez Jó fosse Restituído Duas vezes Mais Sabe Você pode chorar Ter chegado até aqui Chorando pelo que perdeu Mas você vai sair daqui Hoje Em alegria Pela restituição Que vai chegar Na sua vida Amém Deus vai restituir O que perdido foi Amém